Senador Delcídio, presidente dessa comissão, senador Raimundo Lira, vice-presidente, me parece que o currículo dos nossos sabatinados são bastante corretos, pelo que nós percebemos, basicamente técnicos, que têm uma formação mais do que adequada para as funções que vão exercer. Eu queria colocar duas ou três perguntas aqui sobre o momento atual. Em relação à economia, hoje, um processo de retração da economia bastante acentuado, presidente, que me parece que, nesse segundo semestre, vai se aprofundar mais ainda, chegando, talvez, a ser um dos piores momentos de retração econômica da nossa história recente. Muitas coisas podem e deverão acontecer. Um dos fenômenos que devem ocorrer, e já estão ocorrendo, é uma natural tendência de fusões e aquisições em função das dificuldades, consequência da própria retração da economia. E a questão que eu gostaria de perguntar é que, dentro desse contexto, como os senhores veriam esse processo que vai ocorrer, me parece que vai ocorrer, e se teriam um olhar diferente em função das dificuldades, e que determinadas fusões ou aquisições poderão ser até necessárias, mesmo que ocorra, em determinado ponto, algum tipo de concentração. A minha outra questão é sobre o processo de cartelização do chamado petrolão. Esse processo de cartelização, com certeza, vai ter no Cade, vai desaguar no Cade, uma das discussões mais importantes e duras de toda essa questão que está hoje aí preocupando a todos os brasileiros. E, como aqui, na maioria, são garotos e meninas que estão neste Conselho, com exceção do Alexandre, que uma calvície já começa a aparecer, eu gostaria de perguntar se estão preparados para uma pressão que vai ser exercida em função das consequências econômicas e políticas de uma atuação firme do Cade nesse processo de cartelização, que hoje é mais do que evidente na questão do petrolão. E a outra questão que eu queria colocar é entender um pouco, porque o sistema de defesa de concorrência junta o Cade e a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Qual é a atribuição, qual é o nível de competência de cada um e como é feita essa interação? São essas as minhas questões. Obrigado, presidente.